Vou apresentar uma aula de cálculo velho, que foi o nome de um teclador na forma de Newton e diferenças divididas, então vamos lá, este aqui é o conteúdo da aula, aqui vai conter o polinômio interpolador na forma de Newton fórmula de diferenças divididas, um teorema a respeito da relação da fórmula de diferenças divididas com as derivadas e erro da aproximação polinomial, então está aqui o resumo do conteúdo da aula a gente vai definir o problema de interpolação, o que é o polinômio interpolador na forma de Newton como fazer cálculo com diferenças divididas e o erro da interpolação polinomial então, primeira definição do problema de interpolação então o problema de interpolação vai ser definido assim dado uma função f de x, a gente diz que um polinômio p é um polinômio interpolador dessa função em n mais 1 pontos numerados de x0 e xn se ele for um polinômio de quadrado máximo n, que interpola a função dos pontos dados uma exigência é que os pontos sejam distintos mas a princípio eles não precisam estar ordenados essa ordenação aqui é ilustrativa mas é preciso que esses pontos sejam distintos bom, mais uma anotação aqui um pouco diferente é que o polinômio tem índice 0m que vai ficar claro o porquê essa anotação então, uma propriedade importante sobre os polinômios interpoladores primeiro que, seguindo a restrição de que os pontos sejam distintos os x sejam distintos, então o polinômio interpolador sempre existe mas ainda a gente diz que ele é único quer dizer, que o polinômio interpolador se eu verem dois polinômios interpoladores um p e um q que interpolam os mesmos dados então eles são o mesmo polinômio dizer que são os mesmos polinômios significa que eles têm os mesmos coeficientes então, é precisado do conceito de um interpolador parcial então, um interpolador parcial significa que, dados pontos dados os valores de x, por exemplo, aqui de x0 a x4 eu vou dizer que o p13 é um interpolador parcial que interpola a função dos pontos x1 a x3 de certa forma, p04 é o polinômio interpolador que interpola de x0 até x4 então, de uma forma geral eu vou denotar por pj o polinômio interpolador parcial que interpola os pontos xi de limbo de 1 de xi até xj e que precisa, obviamente, ter o mesmo valor que a função nesses pontos então, esse é um interpolador parcial a partir do interpolador parcial eu vou definir um conceito muito importante que leva o nome de diferenças divididas eu vou dizer que o coeficiente do polinômio que multiplica o x elevado a ji eu vou chamar isso aqui de diferença dividida então, o pj é um interpolador parcial e a gente fala que a diferença dividida de ordem j-i e denotada assim é o coeficiente do x elevado a j-i então, na expansão do polinômio existem outras potências menores do que essa e a potência, essa aqui é a potência maior que o polinômio pode ter e o coeficiente que acompanha essa potência é chamado de, eu vou chamar de diferença dividida um caso particular é que, por exemplo, os interpolantes parciais de grau zero são os polinômios de grau zero que interpolam de xj até xj esse aqui é um polinômio constante obviamente, o de grau zero, x elevado a zero e ela tem, portanto, a diferença dividida dele é o yj aqui o xj, digamos que seja menos um, um e dois e o yj a zero, dois e zero e aí, esses aqui são interpolantes parciais esse daqui é um polinômio interpolante parcial de grau zero é o p1, então p1 vale dois que é esse valor aqui a diferença dividida dele vale dois o p1, dois é o polinômio que interpola os dados x1 e x2 aqui, então ele vale em x1, quando x vale um, ele vale dois quando x vale dois, vale zero mas você leu a diferença dividida daqui é o polinômio que multiplica o x, no caso, menos dois aqui é um interpolante total que é de zero, de x zero até x2 ele tem essa forma aqui e o polinômio de x quadrado aqui eu consigo porque o p02 eu olho para o polinômio por x quadrado ele é o menos um eu senti menos um então essa aqui é a diferença e essa é a notação então, para construir o polinômio interpolatório a gente vai precisar dos seguintes valores de diferenças divididas eu vou precisar do e a diferença dividida é f de x zero em seguida f de x zero, x1 eu vou precisar desses valores imediatamente, ao obter esses valores eu vou ter o polinômio interpolatório seguindo essa sequência então, do p zero zero até o p zero um que são interpolantes parciais até o interpolante p zero n só que esses polinômios vão estar na forma de Newton então, deixa eu explicar para vocês qual que é a forma de Newton a forma de Newton do polinômio interpolador então, a forma de Newton é assim a ideia é preservar as interpolações que você já fez e ir crescendo o grau do polinômio interpolatório então, por exemplo, se você quiser interpolar só para o x zero eu uso o polinômio constante p zero zero igual a diferença dividida igual a f de x zero que é o valor de f nesse ponto agora, vamos pedir o polinômio de grau 1 todo mundo sabe construir ele fica com essa forma aqui a única coisa que o coeficiente angular é chamado aqui de diferença dividida f de x zero, x1 o truque passa a ser nas potências seguintes por exemplo, se eu quiser impostar o polinômio de grau 2 eu preservo o polinômio de grau 1 que eu já tinha e adiciono esse termo esse termo leva o produto x menos x zero e x menos x1 isso quer dizer que quando eu substituo x igual a x zero ou x igual a x1 esse termo desaparece e eu tenho os valores interpolados pela interpolação linear que eu já tinha então, eu preservo os valores anteriores agora, para essa curva para a curva de grau 2 passar por um novo dado eu preciso ajustar esse coeficiente, o número e esse coeficiente, então, ganha essa notação na nossa teoria e é o coeficiente que vai multiplicar o x quadrado que aparece aqui, x vezes x então, essa é a diferença dividida que eu vou determinar usando esse dado a mais que foi introduzido em x2 então, vamos ver um jeito de fazer isso bom, como é que a gente vai crescer o polinômio interpolador no caso geral? a gente define o polinômio de grau 1 sequencialmente o polinômio de grau 0, grau 1, grau 1 dado da seguinte forma defini o polinômio de grau 0 com o centro constante igual a f de 0 e depois o polinômio seguinte que é o polinômio anterior mais esse termo aqui esse produto preserva a interpolação que esse polinômio já faz e essa constante aqui é ajustada para que esse polinômio agora interpole a função no novo ponto tá certo? então, para cada dado novo tem uma constante nova ok? agora a gente precisa de um jeito esperto para calcular essas constantes tá? agora, a forma do polinômio de Newton pode não ser muito agradável aos olhos mas ela é computacionalmente muito amigável tá? então, o polinômio de interpolação por exemplo, o polinômio de grau 3 é um polinômio de Newton de grau 3 teria essa forma aqui porque esses daqui são os coeficientes né? eu anotei as diferenças de direitos como sendo a aqui para que a notação fique menor então a gente tem todos esses produtos mas se você ajeitar essa fórmula você nota o seguinte que por exemplo, x menos x0 aparece em 3 termos então a gente pode fatorar ele para economizar cálculos e multiplicar a expressão que sobra a mesma coisa acontece com x menos x1 ele aparece aqui e aqui nesses dois termos eu fatoro ele só que essa fórmula aqui fica cheia de parênteses e eu coloquei as estrelas aqui para ficar evidente que tem uma operação de multiplicação tá? agora, essa fórmula tem um padrão que é o seguinte você nota que em cada bloco desse você tem uma fórmula ak mais esse produto x menos xk vezes um parênteses tá certo? vezes um certo valor e isso se repete isso torna o cálculo desse polinômio muito amigável para escrever em qualquer linguagem né? então, por exemplo a avaliação numérica de um polinômio na forma de Newton mesmo que seja um polinômio de grau n né? ele pode ser feito da seguinte forma eu inicio um certo valor uma certa variável depois o final vai resultar no valor do polinômio eu inicio o p como sendo o a n que é esse valor aqui e depois eu calculo através dessa fórmula repetidas vezes dentro de um fórmula um caído de n-1 até 0 aí o valor que começa aqui vai entrar ele é atribuído esse sinal de atribuição é atribuído ali mesmo isso daqui repete então com duas linhas um fórmula nessa linha dentro você avalia o polinômio de Newton tão fácil quanto avaliaria um polinômio escrito na forma usual tá? e agora a gente vai construir o cálculo de diferenças divididas então a gente vai obter os coeficientes que a gente precisa para construir o polinômio de Newton então eu preciso de um truque que relaciona os polinômios os interpolantes parciais tá? então aqui vai entrar os interpolantes parciais vamos fazer o seguinte suponha que você tem essa situação onde eu tenho dados e eu tenho interpolantes parciais por exemplo esse polinômio em verde que é o P13 que interpola em X1 até X3 X1, X2, X3 esse aqui é o P13 em verde em vermelho eu tenho o P24 quer dizer que é o polinômio que interpola em X2, X3 e X4 eu quero construir um polinômio de grau 3 que é o P14 que interpola a função em 4 pontos tá? então esse é o esquema com dois polinômios de grau 2 eu quero construir um polinômio de grau 3 que interpola a função em 4 pontos e o truque é o seguinte é usar essa fórmula aqui tá? então vamos ver como essa fórmula ajuda a gente eu vou definir o P14 como sendo a diferença desses dois polinômios que tá aqui vezes esse fator e esse fator é feito de tal forma que quando X é igual a X1 eu tô aqui esse fator vai zero logo eu tenho o valor do P13 que é o polinômio que interpola aqui interpola a função aqui quando eu substituo em X igual a X4 eu tenho que esse fator valia 1 logo essa expressão sobra só o P24 então em X igual a X4 eu vou ter o valor de um P24 e quando esses dois polinômios são iguais quando eu tenho P24 igual ao P13 que são esses dois pontos aqui esse fator dá zero e eu tenho o valor de P13 que passa por aqui logo é fácil verificar que o P14 é o polinômio que passa por esses quatro pontos e é único tá certo? uma vez escrito dessa forma ele é único e eu posso então indagar qual que é o valor da diferença dividida desse polinômio aqui analisando qual que é o termo de X³ nessa expressão então vamos observar vou passar essa fórmula para o alto da próxima transparência tá aqui então vamos olhar os coeficientes de X³ aqui eu tenho dois polinômios de grau X² cujas diferenças divididas estão aqui eu escrevi o P24 daqui e o P13 tem essa diferença dividida esses são polinômios em X² mas tem uma contribuição em X que vem daqui tá certo? não existe outra contribuição em X então o termo em X³ do lado esquerdo necessariamente esse coeficiente tem que vir do X³ do lado direito isso quer dizer que ao fazer um protudo você tem que esse X venha junto com esse denominador aqui ao multiplicar esses valores de X logo ao que você coleta os termos em X³ você vê que esse coeficiente aqui necessariamente tem que seguir essa forma e aqui vem o nome de diferenças divididas porque a diferença dividida de ordem 3 é uma diferença dividida das diferenças divididas de ordem 2 tá? então esse é o TUC tá? essa é a relação fundamental que ela vai permitir pra gente rapidamente construir as diferenças divididas e aqui tá o esquema de cálculo das diferenças divididas de ordem 2 eu posso construir a diferença dividida de ordem 3 do mesmo jeito que eu fiz com os interplanetes parciais então tá aqui ó vamos fazer o caso geral a ideia é a repetição da ideia que eu já apresentei então digamos que você tenha que você queira construir um interplanete parcial Pij eu pego que tem grau J menos I eu uso polinômios de grau um grau menor de tal forma que esse polinômio esse interplanete parcial interpola em XI e esse interplanete parcial interpola em XJ tá? mas eles tem um grau menor tá certo? e no meio dos pontos intermediários eles são iguais aí eu utilizo o mesmo truque a mesma fórmula e tem a mesma propriedade quando esses dois polinômios coincidem eu tenho que o valor do polinômio Pij aqui assume o valor desse polinômio quando X igual a XI eu tenho o valor desse polinômio e quando X igual a XJ eu tenho o valor desse polinômio e agora eu posso verificar que esse polinômio aqui interpola a função dos pontos desejados e agora vamos buscar qual que é a diferença dividida eu vou destacar aqui qual que é a diferença dividida do polinômio termo de maior grau dentro desse polinômio é essa diferença dividida aqui e esse polinômio é essa vamos destacar quais são os termos de X tá vendo? eu só tenho X elevado a J J menos I menos 1 aqui e aqui e um X aqui então é esse produto que vai contribuir para o X elevado a J menos I aqui todos os outros termos tem grau em X grau de X menor tá? então você vê a hora que você coleta todos os termos de X elevado a J menos I você obtém essa fórmula aqui né? então esse coeficiente desse polinômio tem que ser igual a essa expressão envolvendo os coeficientes desses dois polinômios as diferenças divididas no outro polinômio e aí está essa é a fórmula de diferenças divididas que é muito conhecida e reproduzida tá? e ela é recursiva né? você precisa de um ponto inicial para começar os cálculos obviamente você começa com as diferenças divididas de ordem zero cujo valor é conhecido então essas daqui começam igual ao valor da função no ponto XK tá? então o esquema de cálculo é assim conhece conhecendo as diferenças divididas de ordem zero você calcula as diferenças divididas de ordem um e depois de ordem dois e se você tiver mais dados aqui você pode ir a ordem três etc tá? uma vez que isso daqui é feito que esses cálculos estão feitos o polinômio de Newton é construído sucessivamente usando as diferenças divididas de ordem zero um e dois que estão aqui tá? ele vai ficar então o polinômio de Newton de grau dois fica com essa forma aqui tá certo? e esses coeficientes esses vão ser números dados nessa tabela então deixa eu fazer um exemplo de um polinômio de grau dois usando esse cálculo né? então vou pegar essa tabela aqui digamos que você tem esses dados na mão é o mesmo exemplo anterior tá? o x, x0, x1 e x2 estão aqui e esses são os valores da função desses pontos eu montei um quadro aqui eu reproduzi os valores do x, do xj pra ajudar a organizar a conta tá? aqui as diferenças divididas de ordem zero são os próprios valores da função as diferenças divididas de ordem um são calculadas assim esse um aqui é calculado como sendo esse menos esse dividido por esse menos esse é a diferença das diferenças divididas dividido pelas diferenças de x então isso dá um aqui esse menos dois é calculado fazendo é a diferença disso menos isso dividido por isso menos isso então dá esse menos dois e a diferença dividida de ordem dois vale menos um então esse menos um é calculado assim a diferença desse menos esse Dividido pela diferença desse Menos esse daqui Então você tem Um valor de menos 3 em cima E 3 embaixo Então isso resulta em menos 1 E aí o polinômio Interpolador na forma de Newton É esse daqui Apesar de ele não ser amigável Aos olhos, escrito dessa forma Ele pode ser simplificado Abre a conta e colocado de uma forma padrão Ou esses coeficientes Podem ser alimentados no seu programa Para cálculos numéricos Com esse polinômio Então Esse é o truque das diferenças divididas Para criar o polinômio interpolador Agora, elas servem Também como um instrumento teórico importante Então eu vou colocar Um teorema Que diz como relacionar As diferenças divididas Com as derivadas da função E isso vai nos levar também A teoria de erro Do polinômio interpolador A teoria de erro do polinômio interpolador É usada para tudo em cálculo numérico Para fazer diferenciação numérica Integração numérica Para fazer regras de quadratura É usado também De certa forma Para fazer elementos finitos Diferenças finitas Então é um elemento básico Dentro da teoria De cálculo numérico E muito disso já foi explorado E o teorema que eu vou apresentar é o seguinte É a raiz É uma raiz que ramifica várias frentes Onde ela aparece de alguma forma Dentro da teoria Eu vou precisar fazer um teoreminha antes Que é um teorema de rolo Lembrar esse teorema de cálculo Ele às vezes não é apresentado assim Então eu vou apresentar de uma forma rápida Que eu estou mostrando nessa figura Então o teorema é o seguinte Se você tiver uma função suave Com 3, 4 derivadas E ela tiver, por exemplo, 4 zeros E ela é suave Então eu só representei esquematicamente ela Tá certo? O que a gente sabe É que o teorema de rolo Ele diz o seguinte Que entre 2 zeros A derivada tem um zero Tá certo? Tanto para cima Como para baixo E agora você perceba Que se você tem 4 zeros na função É fácil ver que a derivada tem Pelo menos 3 zeros Pode haver mais Mas o teorema garante Que existem pelo menos 3 zeros Tá certo? E esse, esse e esse daqui São derivadas da x Então aqui está o gráfico da g' Tá certo? E aqui estão os 3 zeros da derivada É óbvio que a derivada da derivada A segunda derivada Tem mais de 2 zeros Tem um aqui E outro aqui Tá certo? Então para cada derivada a mais Que você toma Você tem um zero a menos Que você consegue garantir Logo a gente consegue garantir Que essa função Por exemplo Tem uma terceira Tem um ponto Onde a terceira derivada é zero Nesse intervalo Que vai daqui Até aqui Tá certo? Então Com 4 zeros Eu consigo garantir Que a terceira derivada Tem um zero É um intervalo Então a gente vai usar isso Nesse teorema Então esse é o teorema Que relaciona As diferenças divididas Com as derivadas da função Ele diz o seguinte Digamos que você Tenha os pontos de interpolação X zero até X n Distintos Eles não precisam estar ordenados Então eu vou escolher A como sendo o menor deles E B como sendo o maior deles Então isso aqui é um intervalo E vamos supor Que a função É suficiente Sobre nesse intervalo Então a gente A gente consegue mostrar Que existe um ponto Especial Aqui dentro Si Tal que A derivada De ordem n Da função Nesse ponto Que se divide O problema fatorial É o valor Da diferença dividida Tá certo? Então vamos analisar Isso aqui Com cuidado A diferença dividida É no fundo Muito parecida Com a derivada De ordem n Então essa aqui É a diferença dividida De ordem n É parecida Com a derivada De ordem n Especialmente Se os pontos X zero e X n Estiverem próximos Certo? Porque esse Si Está confinado No intervalo Que vai de A até B E esse intervalo De A até B É o menor Dos X E o maior Dos X Se o menor E o maior Estiverem próximos Então necessariamente O si Vai ser um ponto Próximo de A E próximo de B Vai estar confinado No intervalo Pequeno Isso inclusive Pode ser justificado Rigurosamente Que você pode Então tomar Um limite Em que os pontos De interpolação Se aproximam De um ponto Dado E mostrar Que isso Vai então Convergir Para a E décima Derivada Da função Para aquele ponto Bom Mas vamos fazer A demonstração Disso E esse Teorema É usado De diversas formas Vamos fazer o seguinte Então Vamos notar Que F De X Tem um polinômio Interpolador Que é o B Zero N E que F E o polinômio Interpolador Zero N Coincidem Em N Mais um Pontos Então a saber Do X Zero Até o X N São N Mais um Pontos E aí A gente Olha para a coincidência Deles E faz a diferença E portanto Uma função Que tem N Mais um Zero No intervalo A B E agora A gente usa O teorema De Rode Generalizado E diz o seguinte Que existe Então O XI Cuja derivada De ordem N Dessa função G Vai valer Zero Então vamos Escrever Isso Eu preciso Tirar N Derivadas Da função Z Isso Eu preciso Tirar N Derivadas Desse Polinômio Aqui Mas esse Polinômio Tem Contribuição De X Elevado A N Apenas Nesse Termo Todo Esse Polinômio Que está Aqui Tem Grau Máximo N Menos N Olha Quando eu tiro N Derivadas Ele Desaparece Ao tirar N Derivadas Dessa Expressão Aqui Só pode Sobrar O Proficiente De X Elevado A N Então Esse Número Vezes X Vezes X X N Vezes Até Aqui Logo A derivada De ordem N Dessa Expressão É Essa Constante Não depende De X É a Diferência Dividida Vezes N Fatorial Assim Eu tenho Que a Derivada Enésima Da Função G No Ponto De Si É a Derivada Enésima Da F Menos Essa Diferência Dividida Vezes N Fatorial Agora É só Passar Isso Para Lá E Passar N Fatorial Dividido Que Você Chega N Essa Expressão Então Essa É a Demonstração Do Teorema Então Vamos Usar Ele Para Calcular O É O Erro Da Interpolação Polinomial O Erro Da Interpolação Polinomial É Assim A 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 B Vai Ser O Máximo Desses Pontos Eu Vou Trabalhar Com Os Dois Interpuladores Com P0 N Mais 1 E P0 N Vamos Observar O Seguinte Que P0 N Mais 1 Interpola A Função F No Ponto X N Mais 1 Ele Foi Construído Assim Logo Eu Tenho Essa Igualdade Certo Mas O Polinômio P0 N Mais 1 Que Está Aqui Ele Construído Com Uma Soma Do Polinômio Anterior P0 N Mais Essas Divididas Divididas Desses Podemos Então Vamos Avaliar Esses Polinômios Tanto Esse Quanto O Lado Direito Em X Igual X N Mais 1 Então Eu Tenho Essa Expressão Certo O Valor De X Igual X N Mais 1 Mas Isso Que Está Do Lado Direito É Igual Função F X N Mais 1 Logo Se eu Quiser Medir A Diferença Entre Essa F E O Polinômio M Que Está Aqui A Diferença Desses Dois É Esse Termo Que Está Aqui E Essa Diferença A A Chama De Erro De Interpolação Polinomial Então Erro De Interpolação Polinomial No Polinômio B 0 N Em X Igual X N X N Mais 1 É Dado Por Essa Expressão Agora Vamos Trabalhar Um Pouco Nessa Expressão Porque Eu Tenho Aqui Essa Diferença Dividida Que Envolve O Valor De F De X N Mais 1 Que Eu Desconheço Mas A gente Vamos A Teorema Para Ajudar Aqui Então Eu Aplico O Teorema Nessa Expressão Aqui Eu Sei Que A Diferença Dividida É O Valor Da Derivada De Ordem N Mais 1 Da Função Em Algum Ponto Xi Do Intervalo AB Certo Dividido Por N Mais 1 Fatorial Então Meu Erro Traduziu A Essa Expressão Aqui Eu Tenho Ignorado O que A gente Não Conhece O Valor De F De X N Mais 1 Certo E A Gente Não Conhece O Valor De Xi Tá E Tem Agora O Valor De Xi Está Confinado Num Certo Intervalo Certo Exato Da Nossa Vantagem Para Estimar O E Então Vamos Fazer O Seguinte Eu Quero Colocar Essa Fórmula De Uma Forma Mais Amigável A Gente Precisou Manter O X N Mais 1 Diferente Dos Outros X Para Que Eu Pudesse Definir A Diferença Dividida Mas Se A Gente Observar Essa Fórmula Substituindo Onde Tem X N Mais 1 Por X E Pegar X Arbitrário A Gente Vê Que A Fórmula Vale Quando O X É Diferente Dos X K Mas Ela Também Vale Quando X É Igual A X K Porque Se Você Olhar Do Lado Esquerdo Você Tem Que X Igual X K Onde K Tem ele Esse O Valor Da Função Do Polinômio Coincidido Porque O Polinômio É Interculador de F E Do Lado Direito Você Tem Que X K É Igual A Algum Desses Fatores Aqui Então Algum Desses Fatores Se Anula Logo Você Tem Zero Igual A Zero E Essa Fórmula Vale Para X Arbitrário Eu Não Preciso Limitar Há Votores Que São Diferentes Do X K Então Essa Fórmula É Bem Mais Amigável E A Gente Vai Precisar Estimar Ela Para Se Tornar Último Para Estimar O Erro Eu Preciso De Algum Controle Em Cima Dessa Derivada Eu Não Sei Onde Está De Sigo Mas Frequentemente A Gente Tem Acesso A Valores Da Derivada Da Função Mesmo Que Indiretamente A Consegue Estimar A Derivada Da Função F E Aí É Uma Arte De Ter Um Certo Número M Mas Quando Você Consegue Caprichar Nesse M Ajuda Muito A Estimativo De Erro Mas Se Você Ficar Número N Que Limita O Valor Dessa Expressão Para Todo Que Sigo No intervalo A B Então Você Tem Uma Expressão Por Erro Você Consegue Major O Erro Dizer Que O Interculação Polinomial Que A Gente Usa Com Frequência Agora Dependendo Da Aplicação Esse M Pode Ser Explícito Ou Ele Pode Existir Você Ter Alguma Noção Da Ordem De Grandeza Mas É Importante Perceber Que Aqui Entram Produtos De X Tem N Mais Um Produtos De X Menos X Zero X Menos X Um Etc E Que Esses Produtos Aqui E Que Essa Parte Dos Pontos De Interculação Ou Se Você Aproximar Os Pontos De Interculação Esse Número Aqui Pode Ser Feito Pequeno Então Vamos Fazer Um Exemplo Disso Então Um Exemplo Hipotético Que Aproximar A Função Logaritmo De X Usando Um Polinômio Então O que eu Demos é Encontrar Um Limitante Do Erro De Interculação Linear Ao Aproximar O Valor Da F X Que De X Num Intervalo Ri Indo De 2 Até 2 Mais H Tá Certo E H A gente Vai Estudar O que Acontece Quando H Fica Pequeno Eu Vou Usar Como Ponto De Interculação X É Igual A 2 E O Outro Ponto De Interculação Outro Exemplo Que Estimativa Estimativa Para A Segunda Derivada Da Função Então A Segunda Derivada De F No Caso É Isto Aqui E A Gente É Um Limitante M Para O Modo Dessa Derivada No Intervalo De 2 A 2 Mais H Aqui Não É Difícil D Que A Segunda Derivada É Maior Quanto Menor For X O Módulo Dela É Maior Quanto Menor For X Então Você Pode Tomar O Módulo Dela Aqui Tomar X Igual A 2 Esse Para Ser O Maior Possível Para A Segunda Derivada Dentro Desse Intervalo Então Tomando O Módulo De X Igual A 2 Você Tem O Valor De 1 Quarto Para I E O Que A Teorema Diabra Nos Diz É Que O Máximo Do Erro Para Todo X No Intervalo I Da Diferença Entre A Função E O Podinome Interpolador Linear Vai Ser Dado Então Por Esse M 1 Quarto Dividido Por Deste Fatorial Desde O Máximo Da Expressão Que Sobrou Aqui Esse Daqui Para O X No Interval Como A Gente Percebe Que Isso É Quadrático Em X É Fácil Ver Que O Máximo Dessa Expressão Acontece No Ponto Médio Então Em X Igual H Sobre 2 Então O Máximo Dessa Expressão Ocorre No X Estrela Que É Ponto Médio No Interval Que É 2 Mais H Sobre 2 E Ao Avaliar Essa Expressão Nesse Ponto Você Obtém Que O Valor Isto Aqui H Ao Quadrado Sobre 4 Logo Juntando As Peças Você Tem O Seguinte O Limitante Para o Erro É Que O Máximo Da Diferença Entre O Galíntico Pi Uma Função Linear Nesse Intervalo É Menor Do Que 1 Quarto Aqui É Que É É H Ao Quadrado Então Essas Constantes Vão Sempre Aparecer E Essa Constante Depende Muito Da Função Que Você Está Interpolando Mas Esse H Quadrado Vai Estar Sempre Presente Se Você Diminuir O H Você Pode Dizer Que O Interpolação Linear Decai Com Quadrado Do Espaçamento Entre Os Pontos Que Você Usou Para Interpolação Linear Então Esse É Um Exemplo Da Aplicação De De E Então Desumo O Que A Hoje O Nome Interpolador Na Forma De Newton Tem Essa Forma Aqui Os Coecientes Deles São Calculados Através Da Fórmula De Diferenças Divididas E Que Por Sua Vez Tem Uma Ligação Com A Derivada Da Função Da Qual As Diferenças Divididas Estão Sendo Calculadas Então A Delivada Tem Esse É O Teorema Importante Que A A De Mostrou E Isso Daqui Serve Para Fazer Uma Estimativa Do Evo Interpolação Polinomial E Essa É A A De Hoje Professor Como É Que A A Relacionar O Evo Na Interpolação Com O Evo Que A A De A De A De De A De A De 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 Então Tudo Está Baseado Nessa Fórmula Aqui O Resto Da Fórmula De Lagrange Ocorre Quando Você Aproxima Os Pontos X A X N A Aproxima Do Ponto Digamos Zero Digamos Que 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 Aproximar Todos Esses Pontos X A X N De Zero Com Cuidado De Não Trombar Eles No caminho Não Coincidir Não Tem Coincidência Mas H Pequeno De Tal Forma Que Eles Todos Vão A Zero Mantendo Uma Certa Proporção Aí O Teorema Vai Garantir Que Esse XI Está Num Intervalo Entre A Vezes H E P Vezes H E Se Você For Reduzindo H O intervalo Vai Ficando Menor Vai Se Isso Daqui Diz Que Isso Daqui É O Próxim Termo Da Série T O Resto De Lagange Você O Tem Fazendo O Seguinte O Resto De Lagange Você Mantém O XM Fixo E Aproxima Os Outros Pontos De X Zero Até XM Menos 1 De Zero Aí Você Vai Obter Exatamente A Fórmula De T Com O Resto De Lagange Deixa Eu Mostrar Como Fica Cara Por Que O Interpolador Vira A Série De Termo Aqui Esse Termo Cada Termo Do Termo Interpolador É Igual A Enésima Derival De N É Esse Índice Aqui Então Quando Você Olha Para Expansão Para Forma Dele Deixa Pegar Uma Forma Aqui Assim Aqui Você Fica Com Essa Relação De Recorrência Onde Você Tem A Cada Passo A Cada Você Vai Adicionar Esse Proeficiente Aqui Que Vai Ser A Caresma Derivada Dividido Por X K E Esses Números Aqui Vão Todos Coincid Certo Então Você De Fato Percebe Que O Purnão Intercuador Vai Convergir Vai Entender O Purnão Para Série B T O Erro Ele É Calculado Vamos Voltar Para Fórmula B Vamos Ver Se Fica Mais Claro O Que Eu Posso Colocar Isso Daqui Se Se Você Já Tem Aqui A Série De Taylor Digamos Que Você Expandiu Série De McClory Com Respeito A X0 XN Que Nenhum A Zero Note Que X X X Que Está Aqui Entra Na Definição Do A E B Esse X Que Está Aqui É XN Mais 1 Que Está Aqui Entra Na Definição De A E B Certo Então Se Todos Os Pontos De X 0 Até XN Estão Convergindo Para 0 E XN Mais 1 É O X Na Especial Final Então Eu Vou Ficar Com O Intervalo O Mínimo Vai Ser 0 Se O XN Mais 1 For Positivo E B Vai Ser XN Mais 1 Então XN Mais 1 É Onde Você Quer Calcular A Função Então Essa Fórmula Aqui Se Traduz Assim O Ponto Xi Vai Estar Entre O Mínimo Entre X XN E X Mínimo Deles E O Máximo Entre X0 Até XN E X Certo O Próprio X Tem Que Entrar No Limitante O Intervalo Onde O Xi Está Confinado Se Você For Aumentando O Valor De X Que Você Quer Estimar Usar Essa Fórmula O Xi Vai Ganhando Mais De Verdade Vai Ficando Um Intervalo Mais Maior Certo Então Tentando Responder Que Consigo Toda Teoria Da Série De Taylor Você Deve Manter O X Fixo E Fazer De X0 A XN Com Energia Zero Aí Você Vai Descobrir Que Essa Parte Aqui P0 N Virou A Série De Taylor Até Grau N E Que Esse Proficiente Xi Tem Que Ser Entre Zero E X Certo Então Essa É A Relação Entre As Duas Veja Que É Uma Teoria Bastante Sofisticada Mas As Demonstrações São Parecidas Então Você Pode Fazer O Resto Da Série De Usando Também O Terminal De Generalizado Certo Muito obrigado É o seguinte Naquele Exemplo Você Mostrou A intenção Do Polinombo De Grau 3 Usando Os Interpolantes Parciais De Grau 2 Eu Não entendi Muito bem Qual O Raciocínio Usado Para Deduzir Aquela Formulinha Do Novo Polinombo De Grau 3 Outro Caso Geral É Do P1 4 Como Como Que A gente Pode Deduzir Essa Como Deduz Eu Vou Dizer Como Eu Lembro Dela Eu Lembro Dela De Combinação Convex Você Pensa Que Esse Parâmetro Aqui É Lambda Então Se Você Perceber Chama Isso De Lambda E Você Percebe Que Você Tem Lambda Vezes Esse Purinombo Mais Um Menos Lambda Vezes O Outro Purinombo Então Você Está Fazendo Uma Combinação Convexa Dos Dois As Pontes E Aí Você Consegue Concluir Até Uma Coisa Que Desprova Que Esse Gráfico É O Fato De Que Se 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 O P 1 4 É Uma Combinação Convexa É Claro Que Combinação Convexa Suponha Que Esse Número Está Entre 0 E 1 O X Aqui Está Em Mais Liberdade Do Que Isso Então É Uma Combinação convexa É Uma Combinação De Uma reta Certo O O De O X Tiver Entre X 1 X 4 E X 1 X 4 Tiverem coordenados Assim Então Você Consegue Ainda Dizer Que P 1 4 Tem Valores Para Cada X Que É Uma Combinação convexa Do P 2 4 Com P 1 3 Por Exemplo Observem Aqui Uma Combinação Convexa P 1 4 Está Passando Por Baixo Do Vermelho É Claro Isso É Ilustrativo Essa Fórmula Mostra Que Entre X 1 X 4 O Polinômio P 1 4 Passa No Meio Dos Outros Interporantes Parciais Ele Tem Que Passar Entre Esse Lâmbito A gente Descobre Nós Definimos A Priori Ou A Gente Descobre Ao Logo Da Administração Como Dizem Eu Acho Que Você Tem Que Definir A Priori Ele É Um Truque Para Você Conseguir Acessar O Polinômio O Termo De X É Levado Ao Cúpulo Nessa Expressão Certo É Um Truque Rápido Para Que Você Enxergar Onde Está O X Do B 1 4 O Que Compõe O X Do P 1 4 Eu Estou Atrás Desse Valor Aqui Sendo Que Óbvio Eu Tenho Que Usar Dado Que Eu Sei De Orgues Inferiores Então Tem Esses Daqui Certo Então Eu Não Sei De Onde Veio Essa Esse Troxime Tem Algum Fundamento Mais Mais Possivelmente Você Poderia Fazer A Combinação De 3 Interbullantes Parciais Se Você Usasse Um De Grau 1 Aqui Na Frente Ah De Grau 2 Tá E Talvez Fazer Formas Que Agregam Diferenças Divididas De Uma Vez Eu Só Vou Mencionar Que Em Relação Ao Que Usualmente Se Encontra Nos Livros Eu Usei Eu Inverti A Definição De Diferenças Divididas 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 Assim Através Dessa Fórmula Com Um Alvo Mecânico E Então É Colocado Que Esses Coecientes É O Que Tem Que Colocar Para Dar Certo A Interpulação Na Forma De Newton Mas É Mais Do Que Isso Esconde O Fato Que Você Tem Que Estar Relacionado A Série De T O Fato É Que Essas Diferenças Divididas São O Coficiente Mais Alto Grau Do Polinômio Interculador Isso Está Intimamente Ligado A Teoria De E Então Você Pode Pensar Que Ela Dá Uma Ideia Que Divididas De Ordem Dois Estão Ligadas A Curulatura Da Função De Algum Punto Ordem Três A Divididas De Certo Divididas 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 Divididas